Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio e agora com o exercício 22.19 da lista de exercícios de fenômenos de superfície, efeito de interface. E esse problema pede que a gente argumente por que as ascensões e as depressões capilares não são observadas em tubos com diâmetros grandes. Então, eu desenhei aqui um tubo, esquematicamente, com raio com diâmetro pequeno e aqui um tubo com diâmetro muito grande. Então, com um raio muito pequeno, o que acontece é que uma quantidade considerável de partículas estará na superfície e, como há uma distância pequena entre uma parede e outra do recipiente, que normalmente é cilíndrico, haverá espaço para minimização da energia de tensão superficial pela formação de uma superfície curva. Lembrem que a curva é uma projeção da circunferência, do círculo, no caso aqui da esfera, porque é tridimensional, e é a figura que tem a menor área superficial em relação ao volume. Então, na forma curva, nós conseguimos guardar a maior parte das moléculas no bulk, na massa do líquido e a menor quantidade possível na superfície. Então, com raios pequenos, a curvatura pode se formar. Enquanto que, com raios grandes, a curvatura acontece somente nas bordas do líquido que estão em contato com a parede do recipiente. Na maior parte da superfície líquida, ela é uma superfície plana. Ela não forma uma curvatura apreciável. Então, tubos com diâmetros grandes, nós não vamos encontrar superfícies curvas e, portanto, a diferença de pressão causada por causa da superfície curva não será observada, apenas nas paredes do recipiente, onde o líquido está tocando as bordas do recipiente. E, num tubo com diâmetro pequeno, nós vamos observar essas curvaturas e, portanto, vamos observar o fenômeno da diferença de pressão causada pela curvatura líquida. E, portanto, observaremos o fenômeno da ascensão ou da depressão capilar por causa da superfície curva causada pelo diâmetro pequeno do tubo.